Bom dia, bom dia, oitavo dia, olha aí ó, Curitumonte, a direita, a gente acabou de passar por um pedágio e na fronteira a gente não conseguiu cambiar E aí a gente chegou no pedágio, era mil pesos chileno pra passar, aí eu comentei pra ele que eu não consegui cambiar na fronteira e tal, mas que tinha real e tinha peso argentino Aí ele falou que você tava peso argentino, tem que dar uma pensadinha, né? Deve ser muito comum E aí, de dois mil pesos argentino pra passar E agora estamos aí, quatro minutos do centro de Curitumonte E a carreira astral começa ali bem pertinho, e a gente vai fazer ela até o percurso ali das balsas Então assim, vai tirar um gostinho da carreira, que é a parte asfaltada, que é a parte tranquila Depois da balsa ali, e em seguida já tem, eu acho que é dez quilômetros, depois já tem outra balsa E depois A estrada não fica tão boa não Tem um trecho ali naquele percurso da balsa, 60 quilômetros Que a estrada é de chão e tal Era pra eles terem feito asfalto, mas meio que abandonaram Vou compartilhar ali com outros viajantes, cara que fez toda a carreteira já E outros que vão fazer um trecho também Aqui é visto alguns vídeos no YouTube A boa parte dela tá boa, mas tem alguns trechos lá que é bem ruim Olha como é o semáforo do Chile O cara tá me vendendo os negócios, tá equipado, ó Cheio de trailer e tinha mais um bagulho novo na mão O cara tá vendendo um cheirinho pro carro E existe um posto do vetro a base aqui O posto R Em 300 metros, vire à esquerda A gente dormiu no posto de chão ali de Porto Varas A gente venceu tudo ali pra caminhoneiro Chuveiro Água quente Inclusive dava pra pernautar e era tudo gratuito Aqui no Chile as coisas são bem mais caras Comprou um cafezinho expresso ali, meio pequeno R$ 9 Ontem a gente comprou hot dog também Compramos hot dog e de meio dia a gente tinha comprado hamburguer com batata frita e mais suco E 500 metros Vire à direita Acho que ele é mais seguro que ele é o seguinte Ele é o seguinte coisa que ele tem É o seguinte coisa que ele tem É o seguinte coisa que ele tem Aconteceu Vire à direita Em 500 metros, vire à esquerda Para a esquerda Não tiveram Em 500 metros À esquerda Vamos lá Hoje A esquerda A esquerda Cripa A esquerda Não temos Eu vou pegar uma pequena 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 A pequena 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 A minha filha do nosso rão e a minha não vai chegar Olha que sustento, tem que ver esse cara na janela aí. Vamos ler como que é um táxi no Chile. E aqui, a princípio é pra gente sair do filhado na carretera astral. No começo da Rota 7. Segura de PS aqui, já tá certo. Vou parar no poço pra ele parar esse parabriso aqui. Joguei mais água que ficou pior. Tem um bem na esquina ali com a rua. Pode passar. Aqui não. Nossa. Nossa. Ele tá meio feio o negócio, né? Carnes finas seleciona. Sabor de Sul para Sur. Mercado Angelmo. É um mercado público, deve ser legal ele. 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 Ó, eu vou parar aqui nesse coiso. Mas é bem pequeno o porto, cara. Só aqueles trabalhos assim mesmo, não tem nada de estrutura É o segundo que a gente vê nesse esquema Ah, tem até corça aqui na xírica Acho que vai ter como limpar o vidro aí Bora piscina Pelo visto abastece sozinho aqui Bom dia Tudo bom? Amigo, abastece sozinho aqui? Como? Abastece individual? Sim Eu mesmo? Tu paga aí no mar e deixe sozinho Ah, tu paga lá e enche aqui? Sim Graças Caraca, esse aí é diferente A carreteira austral começa aqui? Ah Carreteira austral Sim, aí tá Começa aqui? Sim Digo portales Carreteira Mas... Coisa lá e na frente é... Oficial carreteira austral Ele tem um mercado típico Tem meio que uma ilha ali ó Bairro puerto aqui Não tá né? Que basta sozinho Bem diferente a cidadezinha aqui nos cantos né? Pensei que fosse mais caprichado aqui Mas não, o Porto Varas é mais bonito Parece mais estruturado né? Que as coisas são mais antigas Pelo menos essa é a minha impressão Calçada aí de pedra Placa deles é um pouco diferente também E parece que aqui não tem esse negócio de Mercosul não Todo mundo usa placa do Chile mesmo Não vi acho que nenhum carro do Chile com o Mercosul Pode ser que eles não obrigaram né? A galera que mora aqui ia colocar a placa Mercosul né? Isso sim que é um país de liberdade Pelo menos nesse ponto né? O restante eu não sei Mas o fato de ser obrigada a trocar uma placa De uma população inteira Muitas vezes são outros interesses Gata Gatita Bar Gata Gatita Bar O nome do bagulho Tipo uma mulher deitada lá Igual no Brasil né? No teco assim tem umas fotos de mulher E lá em cima tem uma subida Tem tipo um hotel lá Ou residência né? Naquele formato E aqui o semáforo é Demorado E aí liberou Liberou nada Só foi pra frente um pouquinho Tá fechado ainda Dá pra ver ele tá vermelho lá Aqui atrás tem um tremendo de ônibus ó Tem um íbis aqui no Porto Monte A gente entrou bem na carretura astral mesmo Só que agora a gente saiu dela Tá fechado ainda Tá fechado ainda Agora liberou liberou e fechou já ué? ninguém andou? o cara vai abastecer sozinho desceu do carro dá pra sair por ali, não acredito agora andei demais, não dava ré nem consigo ver o cara abastecendo pelo que eu entendi era só fazer o pagamento e aí liberava a bomba caminhando o lixo tava trancando a rua ali por isso que o semáforo não andava a gente vai dar rota por aqui olha a hora que fizeram um prêmio lançado, viu? coloca aqui a gente podia ir, né? você vai sair daqui? a gente. o cara diante ela já está dando a chance a gente vai dar fracasação ok, Landa? agents, é que eu estou falando a gente vai dar fracas, né? o cara de café ela está indo aos poucos però é agora o cara de pincel Estava pesquisando aqui, o salário mínimo no Chile é equivalente a R$ 460 mil, daria mais ou menos R$ 2.578,00, se eu considero um pedágio de R$ 1.000,00, não é muita coisa não, dá uma média de R$ 5.000,00. Muziquinha, no bolo de r$ 1.000,00. Muziquinha, no bolo de r$ 1.000,00, não é muita coisa. Muziquinha. Rebí de prazer. Parado e o nilo. O que é isso? Que louco, deixa escaderninho Já botou lá em cima agora Será que eu mostro pra subir? Acabei com outra mão aqui não currency Osttica, vó do lugar Agora, vou tirar um cabra Vou tentar destruir o meu chão O bairro do barco Aqui vai. Aqui vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.